Música Salve galera do GlassPullet Nereco Mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou trazer uma dica aqui sensacional para vocês De como conseguir bastante bauxita, beleza? Pra quem não sabe aí, mano, a gente tá precisando de bauxita Eu mesmo tô precisando aí de bastante bauxita pra tá fazendo lá o cimento no porto, beleza? Pra gente poder tá evoluindo lá o farol, vários outros itens novos que apareceu aí no jogo Então já decidi trazer esse vídeo aqui pra vocês Pra mostrar todos os locais onde você vai conseguir facilmente a bauxita, beleza? Já adiantando aí, se caso você faz invasões Invasões é se você encontra certas bases ali com bastante deste recurso É uma opção muito boa, beleza? Outra opção aqui é esses eventos temporários aqui Eles já estão quase terminando Deixa eu ver quantos dias de evento tem aqui Tem três dias de evento, beleza? Mas vocês podem tá aproveitando pra tá pegando bastante bauxita Nesses eventos aqui novos também, beleza? Você vai lá com a picareta lá, farmar o ferro e tudo mais E dropa, tem a chance de tá dropando a bauxita Então aproveite muito esses eventos aqui que estão próximos Porque os locais que eu vou mostrar pra vocês São locais longos Algumas pessoas ainda não tem esses locais disponível no jogo, beleza? Mas eu vou trazer pra vocês Aproveite ao máximo esses aqui, esses eventos temporários Farm tudo que tem neste local aqui pra você pegar os recursos que tem Beleza? Mano, o primeiro local aqui que eu vou ir Eu vou ir logo na pedreira, beleza? De... é bem difícil Às vezes tem quatro, cinco, seis bauxitas Vamos ver se é isso mesmo, tá? Vou fazer a limpeza deste local aqui todo E vou mostrar pra vocês tudo que a gente conseguiu aqui neste local E depois eu vou nas áreas aqui mais difíceis, tá? Que vai ser o carvalho e as florestas congeladas Vou fazer a mesma coisa pra mostrar pra vocês A quantidade de itens que a gente vai conseguir em cada um destes locais, beleza? Então se tá chegando no canal através deste vídeo Já se inscreva Seja muito bem-vindo Marque também as notificações pra você não perder nenhum vídeo, hein? Vamos lá Chegando aqui, mano Deixa eu já colocar já logo essa comida aqui Eu vou fazer a limpeza do local todo primeiro, beleza? E depois a gente recolhe os itens Caraca, esse aqui já veio a gente de longe, véi Ah, mano, não deu tempo Vai, vai, vai Pancada nele Opa Ai, caramba Bateu, bateu de novo Mano, eu vou fazer tarefa concluída Nem sei que tarefa é essa Mano, esses itens aqui dos zumbis eu não vou pegar não Beleza? Eu tô com muito desses itens aí na base Tá ok? Ó, já até coloquei o feijãozinho aqui Porque eu vi que o personagem Ele ia ficar com bastante fome Mano, eu vou dar uma acelerada aqui Vou fazer a limpeza desse local todo Pra não ficar um vídeo muito longo Comentem aí Se vocês preferem que eu acelere o vídeo nessas partes aqui Ou se eu deixo o vídeo rolando aí Se vocês assistem também normalmente, beleza? Como o vídeo vai ficar um pouquinho longo Eu vou dar uma acelerada, tá bom? Tchau, tchau Tchau, tchau Beleza galera? Agora eu acho que eu já fiz o... A limpeza todo local Eu vou recolher alguns recursos aqui Que eu quero pegar Beleza? Mano, eu vou querer algumas sementes também Pra poder tá plantando cenoura Deixa eu pegar aqui até vir semente Beleza, veio semente Eu vou coletar aqui o recurso até Que vira bauxita, beleza? Às vezes demora um pouquinho pra vir Vamos ver se vai vir logo de primeira Ó, um ferro bruto Não veio bauxita Tem mais um inimigo ali embaixo Que eu não tinha visto Três ferro bruto somente Vamos fazer a eliminação dele Você vai fazer esse procedimento Até cair a bauxita Pra você deixar O seu personagem no automático Beleza? Fica mais fácil Não caiu a bauxita ainda É bem demorado Às vezes, tá galera? Não tem problema não Aí ó, caiu uma bauxita Conseguimos o recurso Agora a gente divide isso daqui Beleza? Eu vou colocar aqui pra pegar bastante Eu só vou me atentar com essas picaretas de ferro Mano, deixa eu guardar essas picaretas de ferro aqui na moto Porque eu não vou utilizar a picareta de ferro aqui não Não tem problema não Então galera, recolhi todos os itens aqui, né, que eu precisava Ó, a gente conseguiu 7 bauxitas, beleza? Só que teve algumas ocasiões ali que o enfeitário ficou cheio Pode ser que eu tenha perdido alguma, mas acredito que não, tá? Então a gente conseguiu aí bastante bauxita até aqui, mano, com 7 Tem aquele esquema lá também da... Agora vamos abrir todos esses baús aqui pra ver se a gente consegue os interessantes E ferro mesmo eu não preciso, tá galera? Eu farmei aqui a tua, mano, eu tenho um monte na base Sendo que eu vou voltar na base lá... É, isso aqui, ferro eu não preciso não, tá galera? Só farmei mesmo pra mostrar pra vocês aí as bauxitas Aqui também não veio nada interessante nesse baú E ó, aqui na hora a gente tá na área 3, né, vermelha Beleza, esse aqui eu tô precisando, já vou pegar também Eu acho que é todos esses baús aqui, pode ter mais baús espalhado pra cá Acabei não vendo Mas tá aí, a gente conseguiu 7 bauxitas neste local aqui E os baús também, os itens que a gente conseguiu Então muito bom, tá? Pra você já de início tá farmando aqui Vamos pegar essa comida aqui, essa placa Beleza? Sendo que isso aqui acabou deixando pra ir, é, deixando pra trás Agora, é o seguinte, eu vou lá pra Floresta de Carvalho Tá? Pra poder tá recolhendo os itens que tá lá Eu não vou ver a área amarela, eu só vou ver as áreas vermelhas, tá? Pra vocês poderem ver a maior quantidade de itens que pode tá vindo aí em cada mapa Beleza? Então eu vou lá e já volto com você E galera, chegamos aqui na Floresta de Carvalho Isto mesmo, né? A área de level 3 Vou fazer o mesmo esquema Beleza? Vou pegar aqui um item Até dropar a bauxita Vamos ver aqui se vai demorar pra dropar a bauxita E quantos itens vai vir aqui também Ó, já dropou a bauxita Que é bem melhor, aparentemente, tá? Com certeza é melhor, tá galera? Vou aproveitar que eu tô aqui E vou pegar uns carvalhos também, né cara? Tá ligado? Eu trouxe machado, mano Deixa eu... Machado... Ó, eu tô com machado aqui de ferro Deixa eu guardar esse... Ô, rapaz Deixa eu guardar esse machado de ferro aqui E eu já vou fazer a limpeza aqui rapidinho Tá, galera? Vou dar uma acelerada aí no vídeo Pra não ficar muito longo Opa, a moto tá aqui pra trás Beleza? Vou recolher todos os itens E volto com vocês aí Mostrando todos os itens que a gente conseguiu Tá ok? Da mesma forma lá que a gente fez, ó Já vou separar aqui também É os itens que eu vou precisar Deixa só eu... É só isso que eu vou precisar mesmo, né? Carvalho e o... E o cobre e o... E a bauxita, beleza? Então deixa eu encher já logo o inventário aqui Beleza? Já cortou mais duas horas de carvalho Aí eu coloco aqui e deixo no automático, beleza? Só que antes eu acho que eu vou fazer a eliminação Desses zumbis aqui rapidamente, beleza? Beleza? Então beleza, galera? Fiz a limpeza aqui do local todo Peguei os baús também, ó É... Olha todos os itens que a gente conseguiu Foram carvalho, né? Ó, conseguimos bastante carvalho aqui na área 3 Sete bauxita apenas, beleza? É... Não compensou muito Eu pensei que ia vir bem melhor, tá, galera? Pensei mesmo que ia vir bem melhor isso daqui Mas tudo bem Então a gente conseguiu ali Eu acho que na pedreira 3 Viu seis Seis bauxita com mais sete aqui, beleza? Vamos ver agora nas áreas congeladas Pra ver como é que tá vindo lá Beleza, galera? E é o seguinte, mano Eu fui lá pegar uma roupa de frio, tá? Porque aqui a gente precisa de uma roupa de frio Pra tá enfrentando aqui o... O... A geada que tem Ou você pode tá... Tô trazendo aquele whisky E tem umas... Tipo umas fogueiras por aqui Você pode tá acendendo ela, tá? Só que como eu não tinha trazido Então eu voltei lá na base Pra poder tá pegando esta roupa aqui, beleza? Então eu vou fazer a limpeza aqui bem rapidinho Porque esses zumbis aqui eles enchem energia Eu vou fazer a eliminação de arma mesmo E vou... E volto com vocês aqui pra mostrar os itens Que a gente conseguiu aqui neste local, beleza? E aí Beleza galera, então limpei o mapa todo Que nem eu falei pra vocês Você pode estar usando essa fogueira aqui pra estar se aquecendo Rapaz, o zumbi ali já está indo embora Ele fica parado Conseguimos também, ó, oito bauxitas E tem um tanque aqui, cara, de guerra Que a gente acha, é bem difícil De estar encontrando ele E a gente encontrou logo aqui nesta farmada, mano Muito bom Óbvio, é só que o item que vem aqui, né Tipo, só o tanque mesmo é bonito Isso aqui eu não vou precisar Então aqui a gente conseguiu oito bauxitas E cinco minérios de cobre, certo? Fora a glock que eu achei no baú A M16 meia gasto que eu achei agora O álcool forte que serve Pra gente estar se aquecendo aqui E granadas, beleza galera? Então eu espero realmente que você tenha gostado Eu acho que, ó, tem mais baús pra cá ainda Vamos abrir esses outros baús aqui pra ver o que a gente encontra Beleza? Então eu mostrei todos os locais assim Que dropa possivelmente Cobres aí pra você poder estar Fabricando os itens do porto, né E tudo mais Os fragmentos lá de titânio Fazendo cimento, certo? E fora outros itens Decidi trazer esse vídeo completão pra vocês aí Mostrando a quantidade Mais ou menos que vem em cada local, tá? Pra lembrar que é variável isso daí Às vezes pode vir mais Às vezes pode vir menos, beleza? Então a gente conseguiu aqui E também tem as habilidades lá, né Da fábrica sinistra Que você pode estar pegando mais minério E tudo mais Você pode estar usando as habilidades do cachorro também Que eu acabei não mencionando isso daí De encontrar itens aros É sempre bom você estar utilizando esses recursos aí Pra estar dando um upgrade a mais, beleza? Então foi isso A gente conseguiu aqui bastante minério Certo? Foi oito, né? Sete e seis Mano, então foi seis lá no vermelho Sete no carvalho E oito aqui, cara Tipo um de diferença de cada local Beleza? Então eu espero realmente que você tenha gostado Se assistiu até aqui Deixe seu comentário Seu likezão Um grande abraço E fui!